Música Olá povo de Deus, não é um canal de turma Se você quer ver o salmo com melhor qualidade e áudio Me recomendo você escutar com fone de ouvido e evitar lugares com muito barulho, tá bom? Faz bem, fica com Deus, fica com o salmo Olá povo de Deus, aqui é o músico Thomas Andrade Que a alegria do Senhor seja a vossa força Antes de mais nada eu quero dedicar esse salmo a todas as pessoas que dão a contribuição e o seu tempo para o meu canal Deus abençoe, vamos para os nomes Avilaria Salmos Fabiana, ih meu Deus, não sei pronunciar isso, vamos lá, vamos tentar Pieckzaka, desculpa irmã, não sei Ministério Emanuel Canção Nova Salmos Flávio Paiva Ministério Glórios Salmos e Canções Irmão Zocolaro e Fabiano Vilarinho Bom, essas são as pessoas que fazem salmos e também contribuem para o nosso canal evangelizador Deus abençoe vocês e que a gente possa continuar esse trabalho Amém? E vamos para a melodia do salmo do dia 29, domingo, vamos lá É claro que é domingo Salmos 145 Feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Quem vai cantar esse salmo é o meu pai Você pode ter percebido que os salmos que eu estou fazendo estão um pouco diferentes Agora eu estou fazendo o áudio primeiro e depois o vídeo Assim eu consigo adicionar mais instrumentos Como o teclado de fundo, uma gaita Espero que você goste, tá bom? Você que é novo no meu canal, se inscreva Thomas Andrade Todo domingo eu posto uma melodia de salmo novo Se não não é no domingo, eu faço durante a semana Mas se inscreva que você logo recebe a notificação, tá bom? E vamos para o salmo Paz e bem e fica com Deus Vocês são demais, hein? Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor é o reino dos céus Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Ele ampara a viúva e o orfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reino dos céus O Senhor reinará para sempre O Senhor reinará para sempre Por todos os séculos Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Amém galera Espero que tenham gostado desse salmo Agradecer a participação do meu pai Pai, quer falar alguma coisa para o povo? Vai te ver? Louvem a Deus com cânticos e salvos Lindo, né? Demais, gente Galera, Deus abençoe, tá? Vocês são demais Paz e bem, tchau!